Terminaram ou não? Silvia Bravanel deixa dúvida após acusar Ellen Gansaroli como pivô de separação. Ellen Gansaroli foi colocada como pivô da separação por Silvia Bravanel em suas redes sociais. Silvia Bravanel causou mais uma reviravolta nas redes sociais após a repercussão do término de seu noivado com Gustavo Moura. Depois de apagar as publicações anteriores sobre o assunto, a herdeira de Silvio Santos retornou ao Instagram com uma nova postagem. Nos stories, a apresentadora escreveu, sem mais. Já estou de volta com a playlist do dia. Acompanhada pela música Hackearam-me, de Thierry. A escolha da música sugere a ideia de que alguém teria invadido seu perfil e feito as declarações anteriores, levantando dúvidas sobre a situação. Além disso, para completar as suspeitas dos internautas, a apresentadora também publicou um outro stories com a música Digitando. Sucesso da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, da qual o noivo ou ex faz parte, adicionando mais complexidade à situação. Silvio Abravanel deixa seguidores com dúvidas. Apesar da implicação de uma possível invasão, Silvio Abravanel não voltou a seguir Gustavo Moura. E ele também não a segue mais. No entanto, outro ponto que acabou gerando dúvidas sobre o fim do noivado é que ambos mantêm fotos do casal em seus perfis. Além disso, para completar as suspeitas dos internautas, a apresentadora também publicou um outro stories com a música Digitando. Sucesso da dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael, da qual o noivo ou ex faz parte, adicionando mais complexidade à situação.